Ontem, por volta das cinco e meia da tarde, os bombeiros foram acionados por populares para atender a uma ocorrência de afogamento no lago do São Fernando. Homens do corpo de bombeiros resgataram o corpo por volta das dezoito horas. A vítima, Dilma Maria Nunes Lins, de 37 anos, moradora do conjunto São Fernando. Segundo testemunhas, ela estaria sentada em uma mureta às margens do lago, ingerindo bebida alcoólica. Não há informações se ela caiu ou se jogou ao lago. A tenente Janine traz mais informações. Por volta de seis horas da tarde, a gente recebeu aqui a informação, uma solicitação, dizendo que uma mulher, ela tinha se afogado ali no lago. Os policiais foram até o local, o corpo de bombeiro já estava lá também, tentando salvar a mulher, mas infelizmente ela já se encontrava sem vida com a chegada das equipes no local. Segundo informações, a vítima, Dilma Maria Nunes Lins, de 37 anos, teria sido a mesma pessoa que se envolveu naquela situação, naquela ocorrência de prática de sexo na rua. Bom, segundo informações, realmente se tratava da mesma pessoa, né? E outras testemunhas afirmaram ainda que antes de entrar no lago, ela se embriagou, ela ingeriu substância alcoólica, né? E depois foi até o lago. Algumas pessoas ainda comentam que foi suicídio. Até porque realmente ali ao lado havia um litro de bebida alcoólica, né? Exatamente. Então tiveram várias testemunhas que viram ela ingerindo bebida alcoólica e na sequência se jogando no lago aí com uma tentativa de retirar a própria vida. Alguém chegou a comentar se ela chegou a dizer alguma coisa antes ali de acontecer isso? Não, a única informação realmente foi essa, que ela estava alcoolizada, né? E se jogou no lago. A polícia agora com certeza vai investigar, conversando com a família. Com certeza. Vão ser várias investigações, né? Pra gente tentar esclarecer um pouco melhor o que ocorreu.